Curte Gotham? Então vamos ver um videozinho que a Fox divulgou com quem tá voltando pra série. Depois já vinha até assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. A Fox divulgou agora um video com um retorno muito importante para a série Gotham. É nada mais nada menos do que Jerome, um dos personagens que eu mais gosto. É, tirando a Fish Money, quem me conhece já sabe. Então, me diz aí o que você acha do retorno dele, o que você acha do Coringa na série, o que você acha do Jerome e quais os personagens que você mais gosta. Ah, quer saber mais sobre Gotham? Coloca Gotham Orbita Geek que você vai ver todos os nossos vídeos sobre esse assunto. E curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau. E aí